Nós estamos aqui, neste culto de glorificação ao Senhor nosso Deus, pelo casamento com nosso irmão, piana, samara, casamento, é necessário a comunhão, companheirismo, sinceridade, lealdade, amor, tudo isso é necessário. E sabe o que a Bíblia diz no texto que lemos? O Senhor diz que o cordão de três dobras, ele não se quebra, não se presta. O Senhor diz que o cordão de três dobras, ele não se quebra, não se quebra, não se quebra. O Senhor diz que o cordão de três dobras, ele não se quebra, não se quebra, não se quebra, não se quebra. O Senhor diz que o cordão de três dobras, ele não se quebra, não se quebra, não se quebra, não se quebra. O Senhor diz que o cordão de três dobras, ele não se quebra, não se quebra. O Senhor diz que o cordão de três dobras, ele não se quebra, não se quebra, não se quebra, não se quebra. O Senhor diz que o cordão de três dobras, não se quebra, não se quebra, não se quebra, não se quebra. O Senhor diz que o cordão de três dobras, não se quebra, não se quebra, não se quebra. O Senhor diz que o cordão de três dobras, não se quebra, não se quebra. O Senhor diz que o cordão de três dobras, não se quebra, não se quebra. O Senhor diz que o cordão de três dobras, não se quebra, não se quebra. O Senhor diz que o cordão de três dobras, não se quebra e não se quebra.